Boa tarde, boa tarde JC, pra mim que trabalho com a capoeira, estou aqui fazendo parte aqui, junto com meu amigo aqui, o presidente e é sem palavras, é um momento único, maravilhoso e eu estou querendo tudo aqui, compartilhando esse momento junto com ele dá um pouquinho, pode falar um pouco aí, por favor? Boa tarde JC, boa tarde ouvinte da São Felipe FM, aqui pela primeira vez prestigiando esse evento realizado pela Associação Cristo Redentor, um evento muito importante, onde se reúne várias religiões no mesmo espaço a gente vê aqui, pessoas de Maracujib, de Salinas, de São Felipe, é um momento cultural, é uma outra parte da nossa festa de São Felipe é onde as pessoas se reúnem para fazer a lavagem da festa de nosso padroeiro é dentro de um contexto, a gente começou a novena da festa do nosso padroeiro no dia 24 e até o dia 3 então é uma outra parte da festa do padroeiro, essa lavagem, é um momento muito importante para o município um resgate da cultura do município, é muito importante, parabenizar a Associação de Redentor por esse momento É valeu, Natan? Isso aí, estou muito feliz por estar aqui junto com ele, compartilhando esse momento aqui dar um abraço para o meu amigo, estamos juntos JTC, um abraço, prazer em fazer o trabalho, parabéns